Diretamente, responde logo Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado por noutra condição O guete roca alto, o recalque fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado por noutra condição O guete roca alto, o recalque fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Diretamente é, responde logo pra cá E aí quem sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma